Se eu soubesse compreender o meu mal, se eu só falasse de amor aos corações, seria bem melhor. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Por que eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez? Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Ah, se eu amasse sem nenhuma distinção, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, eu seria mais feliz. Ah, se eu perdoasse sem nenhuma ostentação, se eu amasse sem nenhuma distinção, eu seria mais feliz. Por que eu falo então de coisas que eu não sou capaz, se ainda existe em mim tanta estupidez? Se cada um de nós fizer um pouco a cada dia, podemos melhorar. O mundo em que vivemos irá se transformar em paz e harmonia. Falta dois minutinhos. Mind Oriental Minduccine Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei, se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei, se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou o seu amigo. Quem sou eu? Aonde estou? Em silêncio me pergunto, para onde eu vou? O meu pensamento vai, aonde eu não posso ir? Para onde vou? Vou buscar em Deus As verdades que eu preciso ouvir Já ouvi falar alguma vez Que existe um novo mundo Para ser feliz Só depende do melhor que eu fizer Só depende do melhor que eu fizer Só depende do melhor que eu fizer Em silêncio Em silêncio me pergunto, para onde eu vou? O meu pensamento vai, aonde eu não posso ir O meu pensamento vai, aonde eu não posso ir Em silêncio me pergunto, para onde eu vou? O meu pensamento vai, aonde eu vou? O meu pensamento vai, aonde eu vou? Nós somos aprendizes Somos crianças Todo o meu passado Eu trago na lembrança Aonde eu vou fizer Chico Xavier Foi o professor Exemplo de fé Exemplo de amor Somos caminheiros Em busca de uma luz Chico Mensageiro Do mestre Jesus Amor e caridade Ele ensinou Exemplo de humildade Ele deixou Nós somos aprendizes Somos crianças Todo meu passado Eu trago na lembrança Chico Xavier Foi um professor Exemplo de fé Exemplo de amor Somos caminheiros Em busca de uma luz Chico Mensageiro Do mestre Jesus Amor e caridade Ele ensinou Exemplo de humildade Ele deixou Amor e caridade Ele ensinou Exemplo de humildade Ele deixou Deus Em ti confiarei Contigo Contigo estarei Preciso de ti Deus Segura em minhas mãos Me envolva em seus braços Toca meu coração Por toda a minha vida Te louvarei Nos pensamentos Nos pensamentos meus Te buscarei Em ti é que eu encontro A paz que tanto espero E o amor que tanto quero Somente em ti Encontro 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 Deus Segura em minhas mãos Me envolva em seus braços Toca meu coração Por toda a minha vida Por toda a minha vida Encontro Encontro Em ti é que eu encontro A paz que tanto espero E o amor que tanto quero Somente em ti Encontro 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 Agradeço a todos vocês Que assim seja Que assim seja Bom trabalho Obrigado Nós vamos estar fazendo aqui Uma leitura Do livro Centelha da Lei Rafael Lavarim A editora A editora é alma nova O chamado Não duvido Não duvides Que tens capacidades espirituais Para se tornar um realizador Da obra divina No coração de muitos Vigia contra a negligência Dos ensinos Que hoje te iluminam Pois já possuis Compreensão necessária Para agir Ouve Jesus Com os ouvidos De tua alma E desperta o coração Além do movimento intelectual Da mensagem cristã Urge na terra A necessidade De trabalhadores Dedicados A legítima caridade Ouça Uma vez mais O alerta Do profeta Isaías Quando Advertiu Tu vês Muitas vezes Mas não guardas Ainda que tenham Os ouvidos abertos Nada ouvas Isaías 42 20 Vamos Nesse momento A serenar Os nossos corações Elevar o nosso Pensamento A Deus Agradecer a ele Pelo tom da vida Pela oportunidade De aprendizado A Jesus O nosso mestre Modelo e guia Que está conosco Em todos os momentos E deixou Seus exemplos De como a gente Deve seguir E a espiritualidade Amiga Que se faz presente Que ela esteja Neste momento Intuindo A nossa irmã Vânia Para que possa Trazer para a gente Bastante esclarecimentos Do evangelho E do nosso lado Que possa Abrir os nossos Corações Para que possamos Compreender Aprender E colocar em prática Na nossa vida Diária Com os nossos Irmãos Com os nossos Parentes Com os nossos Amigos E que a espiritualidade Amiga Esteja visitando A todos os nossos Irmãos Do planeta Que eles possam Sentir O conforto E o acalento Das nossas energias E das nossas vibrações Senhor Deus Sede conosco Agora e sempre Que assim seja Nossa amiga Vânia Deus abençoe Muito obrigado E a todos que estão E também Muito obrigado Um tempinho Para estar conversando Com a gente Sobre o evangelho Gratidão Gratidão Obrigada Demir Uma boa noite A todos É um prazer Muito grande Estar aqui com vocês Novamente Sinto-me muito feliz Em estar aqui Com vocês Agradeço A todos A presença De todos Que aqui estão O Toninho Que nos trouxe Essas músicas Belíssimas Hoje nós vamos Vamos conversar Um pouquinho Sobre Uma passagem Que tem No livro Palavras de vida eterna E Também No novo testamento No evangelho Está em Filipenses Uma fala De Paulo E essa fala Emmanuel comenta Neste livro Palavras de vida eterna Sobre o título De prossegamos Eu vou só ler Paulo 13 3 13 Então eu vou ler Aqui pra vocês Somente A parte Que está Que Emmanuel comenta E um pedacinho Do versículo 14 Ele é bem pequenininho Pra gente começar A nossa conversa E depois A gente vai comentar Um pouquinho Sobre essa passagem Que Paulo Nos apresenta Aqui no evangelho E logo em seguida A gente já começa A falar Comentar Se assim A gente pode Dizer As palavras De Emmanuel Tá Então é assim Que Paulo Traz pra nós Em Filipenses 3 13 14 Primeiro é assim Irmãos É essa que está aqui No livro Palavras de vida eterna Tá Irmãos Quanto a mim Não julgo Que o haja Alcançado Mas uma coisa Faço E é que Esquecendo-me Das coisas Que atrás Ficam E avançando Para as que estão Diante de mim O versículo 14 Agora Prossigo para o alvo Pelo prêmio Da soberana Vocação de Deus Em Cristo Jesus Então esses dois parágrafos É o que a gente vai Comentar O que Emmanuel Comenta também Tá Quando Paulo Nos fala De alvos Prossigo para o alvo Nós temos que nos Perguntar assim Quais São Os alvos Que eu Busco Na trajetória Da minha vida Quais são Esses alvos A humanidade Ela é movida Por sonhos Projetos Objetivos E metas Né E tudo aquilo Que está Lá no horizonte Que nos faz Caminhar Para Alcançar Essas metas Objetivos E projetos Né Todos nós Temos metas Temos projetos Temos objetivos O que que nos move A levantar da cama Todos os dias Se não fossem Se não fossem essas metas A serem Alcançadas Esses objetivos Nós levantaremos Da cama Então nós Todos temos Uma meta Um objetivo Né Onde está o teu coração Onde está o teu tesouro Onde estará O teu coração Então esse tesouro São os nossos objetivos As nossas metas Né Aquelas Aqueles projetos De vida Que nós fazemos No mundo material E Onde nós projetarmos Esses nossos tesouros Né Esses nossos anseios Seremos conduzidos Para ele Como um imã Seremos atraídos Né Para esses Esses Anseios Essas metas Esses objetivos Porque nós sabemos Que tudo que nós Plasmamos em nossos pensamentos Nós estamos Sendo atraídos Para eles Então Pensar Sobre metas Sobre um alvo É fundamental E que nos levará Ao caminho Que queremos construir Então todos nós Temos Que percorrer um caminho Né E é fundamental Que nós pensemos Sobre essas metas Porque nós temos Que pensar assim Olha Eu quero Eu desejo Eu planejo Eu almejo Chegar Vamos supor Fazer uma universidade Eu tenho que percorrer O caminho Que me levará A essa universidade E qual que é este caminho? Primeiro eu começo Lá na frente Né Lá Quando eu era pequenininho No prézinho Depois vou para A primeira série A segunda A terceira Depois a quarta A quinta E assim sucessivamente Até eu fazer o segundo grau E do segundo grau Eu ir fazer a faculdade Que era a minha meta Então todo esse trajeto É o caminho Então é fundamental Percorremos o caminho Se eu desejo Por exemplo Comprar algum imóvel Eu vou percorrer o caminho Que me levará A compra daquele imóvel Então Então Mas como que é o caminho? Qual que é o caminho? Nós dissemos Demos um exemplo De um caminho aqui Se eu quero ir para a faculdade Né Mas Resumindo Nós estamos ouvindo Uma palestra do Arthur Valadares E ele nos fala Ele estava falando Exatamente sobre esse tema E ele nos fala assim Que este caminho É Senão aquilo Que liga O ponto Que eu estou agora O meu atual Estado de ser E aquilo Que eu desejo Alcançar Ou seja O novo modo de ser Que estou a buscar Então se eu quero Ser Ou buscar Ou construir Ou adquirir Alguma coisa Né Eu vou ser O que ele nos mostra É o seguinte Que o ponto Que eu estou aqui É o que vai me ligar A tudo aquilo Que eu quero ser Futuramente Ou tudo aquilo Que eu quero adquirir Futuramente Este é o caminho Como nós explicamos Agora sobre Um exemplo simples Cada um coloca Um exemplo aí Que quiser Onde estou O que sou E o que quero Alcançar São os alvos Né Ou os projetos Definidos Então eu não posso Traçar um caminho Sem ter Um alvo Sem ter um objetivo Porque senão Eu vou me perder Neste caminho Eu não vou chegar A lugar nenhum Porque eu não Eu tracei Aquele caminho Eu não Por exemplo Igual nós citamos Neste primeiro exemplo Se eu não fizer Um segundo grau Eu não vou conseguir Chegar numa faculdade Se eu não fizer O primário Eu não vou conseguir Chegar no segundo grau Então este é o Exemplo do caminho Se eu quero Alguma coisa Projeto Projeto Alguma coisa Para mim No futuro É agora Neste momento Onde eu estou Localizado Na escada Evolutiva Que eu vou Traçar Este caminho Então quando nós Ouvimos o apóstolo Paulo Falando Este capítulo Para os filipenses Ele fala Este capítulo Também é chamado Capítulo Ou a carta Da alegria Da felicidade Ele nos fala Que é Importantíssimo Como ele compreendeu Na época Em que ele viveu Que Cada um de nós Temos que nos reajustar Temos que Compreender Aquilo Que eu quero E nos reajustar Diante Da vida Para conquistar Os objetivos O alvo Que eu estou Já Com ele Nos meus pensamentos Não é cruzar os braços E ficar esperando Que as coisas Aconteçam Porque elas não vão Acontecer Eu tenho que ter O objetivo O alvo E traçar O caminho É igual O Arthur Valadares Falou Estou aqui agora É o ponto Que me liga A este caminho O meu atual Estado de ser E aquilo Que eu desejo Para Acontecer Para que eu seja Para me tornar Ou adquirir Outra coisa Que Paulo nos fala Também Que nós temos Que durante Esse percurso Que esse percurso É a vida O caminho Também pode ser Designado Como a vida Porque nós não temos Somente um alvo Somente um Objetivo Nós temos Vários objetivos Durante a caminhada Que é a nossa vida Quando eu sou Mais jovem Eu crio Para mim Outros objetivos Eu vou ficando Mais velho Eu já vou Consolidando Esses objetivos E já vou Querendo Outros objetivos Condizente Já com o meu Amadurecimento Eu não tenho Os mesmos objetivos Que eu tinha Quando eu tinha Meus 15 anos De idade Esses objetivos Se eu os alcancei Ou não A vida Continuou Eu fui mudando Também Os meus alvos Os meus projetos Né? É Uma constante Mudança Então nós temos Que entender Que Quando nós Nos desvinculamos Né? De velhos Hábitos Ou de velhas Posturas Nós estamos Planejando Um futuro Ou alcançar Um alvo Mais seguro Se eu fico parado É Como se diz Cultivando Velhos hábitos Velhas posturas Eu não consigo Me abrir Para conquistar Novos Novos alvos Eu fico somente Naquele mês Igual eu falei É Quando mais jovem Temos Alguns alvos Depois de uma certa idade Mais maduros Nossos alvos Nossas metas Já são outros Mas não quer dizer Que eu não tenha Realizado Minhas metas Não tenha Alcançado Minhas metas Não vamos dizer Todas Mas pelo menos Aquela Que eu tive Mais empenho Em conquistar Que eu tive Mais força De vontade Em conquistar Durante a juventude E às vezes E às vezes Consolido Isso na idade Madura E daí Já parto Para outros Alvos Então não Podemos Ficar parados É isso que ele Nos fala Aqui Que Desvinculamos Nos desvinculamos De velhas Posturas E voltarmos Ao futuro Além dessa vida Na imortalidade Ou seja Nós falamos Até então De situações Vocês observaram? Situações materiais Né? Mas Paulo Não está falando Conosco Somente De situações Materiais Ele está Nos fazendo Pensar Em situações Futuras Em alvos Futuros Às vezes Nem Nesta vida Porque não temos Uma vida só Para vivermos Né? Aliás Não temos Uma existência só Temos uma vida E várias existências Então Ele está Nos lembrando Disso Quando ele nos fala Para não nos Vincularmos A metas A alvos Somente Transitórios Que são esses alvos Que nós citamos Agora São os alvos Materiais Metas materiais São erradas De forma nenhuma Faz parte Do mundo material E como nos dá Prazer Quando nós É É Lutamos Lutamos Às vezes Muito Passamos Por renúncias Por dificuldades Para alcançar Uma meta Na nossa vida Material Mas Essa alegria Nem de longe Se compara A essa alegria Que Paulo está falando Nessa carta aos filipenses Porque ele está falando Não somente Dos alvos Das metas Dos objetivos Que a vida material Nos proporciona São importantes Sim Mas não são os únicos E não nos devemos Prender A esses Alvos Sim Nós devemos Nos prender Ou melhor Nós devemos Nos preocupar Mais Também Em alcançar As metas Os alvos Os objetivos Os projetos Espirituais E quem é Neste projeto espiritual Nesse alvo espiritual A quem nós devemos Nos vincular Ao Cristo Porque ele é O nosso Grande Alvo Ele é A nossa meta Ele é O nosso objetivo Tanto que No livro dos espíritos Tem uma questão Em que Kardec Nos pergunta Aos espíritos Qual modelo Nós vamos falar Com nossas palavras Qual modelo Ideal Para que a humanidade Possa se inspirar Possa se mirar Possa seguir E eles respondem Unicamente Jesus Cristo Falam que essa É a menor resposta Do livro dos espíritos Mas parando Para analisar Vocês já perceberam Que essa Essa Quando ele nos fala Jesus Cristo Ali Está contido Todo O evangelho Está contido Todas as obras O pentateuco Todo de Kardec E muito mais coisas Que nós ainda Não temos a capacidade Evolutiva Para entender Somente com este nome Jesus Cristo Porque o Cristo É como se fosse Um sol A nos atrair Então é a ele Que nós devemos Nos vincular Nesta procura Dessa meta Espiritual Ele é A nossa finalidade A nossa Existência Então Quando ele também Nos fala aqui De os alvos Materiais Os alvos que passarão Mas ele também Nos lembra Dos alvos Transcendentes Aqueles que não Fazem parte Somente da vida física São os alvos Que fazem parte Da nossa vida Espiritual Está além Da matéria Está além Dessa existência E quando ele nos fala Da soberana Vocação de Deus Em carta Em Cristo Jesus O que ele quer dizer Com isso? Essa vocação Não somos lá no dicionário E está assim Vocação Ser chamado Como sentido Interior Uma voz íntima Que nos chama A seguir Um rumo Tomar esta Ou aquela decisão Então essa vocação Que Paulo está falando aqui É como se fosse Um chamado É como se fosse Uma voz íntima Nos chamando A seguir Esta Ou aquela Direção Então Quando ele nos fala Dessa soberana Vocação Ele está nos falando Daquele chamado Íntimo Que todos nós sentimos Em seguir Jesus Que todos nós sentimos Em fazer o bem Que todos nós sentimos É que não Que não está preso Somente nas coisas Materiais Nós sabemos Que existe Algo Além Acima Disso tudo E ele fala E ele fala assim Para nós Não só deste mundo Mas o chamado Do evangelho Que é Desenvolver o amor Aos nossos semelhantes E a nós mesmos Essa soberana Vocação Na prática Do bem Essa soberana Vocação Na construção Da humildade Essa soberana Vocação Na renúncia Porque para que nós Possamos Alcançar O nosso mestre Que é o nosso modelo E o nosso guia Nós temos que utilizar Dessa soberana Vocação Que é Tudo isso Que nós falamos E ele fala Para nós Que ainda Essa soberana Vocação É aquela voz Que a gente escuta Lá no fundo Da nossa alma Nos Conduzindo Ao caminho Certo Para atingirmos O alvo Que é Jesus Então quando ele Nos fala isso A gente tem que parar Para pensar E lembrar que Jesus Quando ele nos convida A seguir Através dos ensinamentos Do seu evangelho Nós temos que lembrar Que Teremos Grandes Obstáculos Pela frente Ao atendermos Esse chamado Que ele já nos faz Há mais de dois mil anos Quando nós nos Predispormos A atender Esse chamado Do mestre Como o Toninho Cantou Vinde a mim Nós temos que lembrar Que Teremos Grandes Alegrias Transcendentes Mas também Teremos Obstáculos Desafios Para serem vencidos Como nós falamos De metas De objetivos Os desafios São Para serem vencidos Para alcançarmos A meta maior O objetivo maior Que é de estarmos Comungando Com os pensamentos Do nosso mestre Né? Então qual que é o maior De todos os alvos? Nós já falamos, né? É construção do reino de Deus Ou seguir o nosso mestre Jesus Quando ele nos convida A construir O reino de Deus Dentro de nós Usando Desse Dessa Soberana vocação Ou seja A soberana vocação Da humildade Da renúncia Do amor Do perdão Da tolerância Então Quando Jesus Nos convida Ele sabe também O tanto que nós Vamos conseguir Ele sabe Da nossa capacidade Ele conhece Profundamente A cada um de nós E ele sabe Que Muitos de nós Não terá Essa condição De percorrer Este caminho Não terá condição De Apesar de querer De ter a meta Não terá Aquela Segurança Para seguir Este caminho Porque o caminho É a porta estreita E muitos Vão preferir As metas Materiais Comprar um carro novo Viajar Comprar uma casa nova E por aí E por aí afora Isso é errado? Não Nenhum mestre Condenou Ele sabe Que muitos Vão preferir É o livre-arbítrio E ele respeita O nosso livre-arbítrio Mas ele também sabe Que um dia Essas pessoas Esses nossos irmãos Ou até mesmo nós Que preferimos As metas Materiais Ao invés das metas Transcendentais Um dia Nós Perceberemos Que isso Não passa De uma Grande Ilusão Que nós Não estamos Aqui Somente Para viver Uma vida Material Ela Faz parte Da vida Espiritual E claro Nós estamos Num mundo Material Nós vamos Viver um mundo Material Mas não podemos Nos iludir Ao ponto De acreditarmos Que somente Isso é o necessário Porque não é Então Quando nós Nos despertarmos Deixarmos Essas ilusões Que são efêmeras Passageiras Nós Também Iremos Querer Vivenciar Buscar Como meta Como objetivo Como projeto Espiritual O encontro Com Jesus Buscando No seu evangelho A construção Em nós Do reino De Deus Então assim Quando Jesus Nós falamos Que o Cristo É o alvo Supremo Em todos Os âmbitos Dessa vida E da vida Espiritual Porque nós temos Que lembrar Sempre assim Isso é Trabalhando A humildade Em nós Quando nós Conquistamos Alguma coisa Material Não nos Iludamos Achando que Somente Eu Fui O autor Dessa obra Existe a providência Divina Todos nós Sabemos disso E a providência Divina Ela nos Auxilia Em todos Os âmbitos Da nossa vida Então quando eu Conquisto algo Material Eu tenho sempre Que me lembrar De dar graças A Deus Por aquilo Que eu conquistei Materialmente E mais ainda Quando eu consigo Conquistar Além das coisas Materiais Eu abro o leque Para as coisas Transcendentais Do espírito E aí É que Jesus Se torna O nosso alvo Supremo Outra coisa Que a gente Estava Buscando Nesse novo Testamento Nessa fala De Paulo Que Quando a gente Busca o Cristo Nós também Temos que entender Que teremos desafios Como já falamos Antes As bem-aventuranças Ela traz Para nós Muitas recompensas Bem-aventurados Misericordiosos Porque Receberão misericórdia Mas a gente Vê também Que tem muitos desafios 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 a serem Vencidos Desafios a serem Transformados Em luzes No nosso caminho Quando Soubermos Assim fazer Porque muitas vezes Nós queremos Somente as recompensas Né? Herdarão a terra Serão Terão misericórdia Conosco Seremos chamados Filhos de Deus Mas E o caminho A ser percorrido Até chegarmos Nessa recompensa É aquilo Que o nosso companheiro Arthur Valadares Estava nos falando Né? O caminho A ser percorrido O caminho A ser percorrido São todos os dias São todos Todas as horas Que Deus nos permite Viver Por isso Que o nosso Irmão Prefeitura Emmanuel Nos vem falando Né? Dessas Desses caminhos E dessas Situações Na vida Ele comentando Este capítulo De Filipenses Né? Que Paulo nos traz Ele fala No primeiro parágrafo Uma coisa assim Muito especial Para todos nós Veja o que ele fala Se te imobilizas Na estrada A pretexto De amarguras Acumuladas Ou de ofensas Recebidas Lembra-te de Paulo O apóstolo Né? O apóstolo Imprépido Que sobrecarregado De problemas Não se resignava Interromper o trabalho Que o mestre Lhe conferiu É aquela situação De quando nós Estamos Observando A nossa vida Observando Ou estudando As bem-aventuranças Nós vemos Aquele Aquele tanto De recompensas Quando nós Fizermos algo Aí a gente Pensa Nossa São É fácil Chegar Vamos Vamos achar Que é fácil Aí começamos A fazer alguma Coisa Buscando Aquela recompensa Que é a meta No caso Mas pelo caminho Nós começamos A nos perder Começamos A nos desviar Daquele caminho Achando Que tá muito Difícil Que é a pretexto De muitas amarguras Porque vamos Porque vamos colher Muitas amarguras Amigos Que vão nos Virar as costas Como fizeram Com o Paulo Né Situações Que vão nos Deixar Como ele fala Não se resignava Interromper O trabalho E se o apóstolo Paulo Situações Que vão ser Para nós Ofensas Situações Ofensivas Situações Que vão nos Deixar Amargurados Situações Que vão nos Deixar Chateados Tristes Infelizes Este livro Aqui Companheiro Psicografia De Francisco De Xavier Editado Pelo Espírito De Emmanuel Ele fala Assim Para nós Dentro Disso Aqui Que a gente Leu Nesse primeiro Parágrafo Que Mesmo Que a gente Esteja Sob Fadiga Após Havê Carregado Pesadas Tribulações Suportes Essa Ou aquela Enfermidade Porque no Caminho Para alcançar Nosso objetivo Nós vamos Passar por Enfermidades Também Permaneça No cerco De rudes Aflições Vivas Em abandono Por parte Daqueles A quem mais Ames Hajas Experimentado Desilusões Ou agravos Que jamais Aguardastes Caminhos No cipoal De tremendas Dificuldades Anseis Por afeições Que nunca Tiveste Suspires Por ideais Cuja realização Te pareça Remota Ou Chores A perda De entes Queridos Ante a Visitação Da morte Sejam Quais Fores Os impedimentos Provações Eu vou Passar A querer Alguma coisa Mais fácil Porque nós Gostamos Do comodismo Nós gostamos De coisas Fáceis As coisas Fáceis Elas vão embora Facilmente Também Então Muitas vezes Nós paramos Pelo caminho E aí Muitas das vezes Nós vamos Recomeçar Em outras Vidas Quando tivermos A chance De reencarnarmos Novamente Então é isso Que Emmanuel Nos fala Neste primeiro Parágrafo Aqui Do livro Palavras de Vida Eterna Comentando Essa fala De Paulo Aí ele fala Assim É O amigo Providencial Da gentilidade Ou seja Paulo Não se entretinha A escutar Os remorsos Que trazia Do seu tempo De adversário E perseguidor Do evangelho A maioria De nós Sabe a história De Paulo A gente não vai Entrar em detalhes Aqui Mas ele foi Um perseguidor Dos cristãos Porque ele tinha Uma outra visão Ele tinha Uma outra meta Ele tinha Um outro objetivo E os seus objetivos Mudaram A partir do momento Em que ele Encontra Com Jesus E aí Tudo Tudo se modifica Em sua mente Em sua vida E ele busca Novos objetivos Todos nós Podemos mudar Os nossos objetivos Mas nós temos Que mudar Quando nos encontramos Quando nos encontramos Com objetivos Errôneos Que fujam Aos ensinamentos Do evangelho Então nós Nós não só podemos Como devemos mudar Quando estamos No caminho largo Quando cansamos Do caminho largo Aí nós podemos voltar Para o caminho estreito Buscar novos objetivos Ou voltar Para o caminho certo Ele falava E continua Emmanuel Não lamentava Os amigos Descrentes Da renovação De que fornecia Testemunho Não se queixava Dos parentes Que eu recebi Empunhando O azorrague Da expulsão Esse azorrague A gente vai buscar No dicionário também Quer dizer Um chicote De couro Um látero Um chicote De couro E ele Muitas vezes Experimentou isso Pessoas que ele tinha Como Emmanuel fala No livro Companheiros Que ele tinha Como amigos Viraram-lhe as costas Não queriam Percorrer com ele Esse novo Objetivo Essa nova meta Por não se sentirem À vontade Com isso Por não comungarem Dos mesmos ideais E isso não Impediu De caminhar Quantas vezes Na nossa própria casa Nós temos esses irmãos Que não nos Não nos aceitam Na nova mudança No novo caminho No novo objetivo Que traçamos Querem que Continuemos Com aqueles mesmos Velhos hábitos Aquelas repetições De vidas E de existências E existências passadas E que Muitos estão Acomodados Nesta situação E quando nos Vem Trilhar Um novo caminho Para alcançar Um objetivo Espiritual Se incomodam Nos viram Às costas Como fizeram Com o pau Dentro da nossa casa Mesmo Sabemos Sabemos que Nas casas Nos lares De cada pessoa Muitas vezes Quem é espírita Ele não é bem aceito Porque Algumas pessoas Ainda têm Este preconceito Religioso Então Ele é o diferente Ele é o errado Na visão Dessas pessoas Que são parentes São amigos Às vezes são pais Mães Esposos Então Essa pessoa Ela vai sentir Como se estivesse Chicoteada Que é o Azor Hag Que Paulo nos fala Como se estivesse Chicoteado Pelo desprezo Que aquelas pessoas O tratam Pelo deboche Que muitas vezes As suas novas ideias Seu novo caminho Desperta No coração Desses irmãos Mas isso não é motivo Para nos desviar Do nosso alvo Se eu já descobri Como Paulo Descobriu O alvo dele agora Era o ensinamento De Jesus E nada o tirou Deste caminho Como também Não nos deve tirar Do nosso caminho Se eu Já Compreendi Que o Cristo É o meu Verdadeiro alvo Posso ter Alvos e metas Materiais Claro Se não A humanidade Pararia Estagnava É a lei Do progresso Mas eu tenho Que entender Que eu tenho Um alvo Maior Do que tudo isso Está acima De tudo isso Que é o Cristo E ele continua Ele não se detinha Para lastimar A alteração Dos afetos Que a incompreensão Azedara No vaso Do tempo Não cultivava A volúpia Da solidão Porque lhe faltasse A bênção Do tálamo doméstico Ou seja Nós vamos buscar Também Significado De volúpia Grande prazer Sexual Lasciva A luxúria Ou seja Ele não estava Mais preso A essas coisas Isso já tinha passado Na vida dele Igual ele fala Olha Olha Esquecendo-me Eu percebo Eu percebo Essa repetição Posso saber É uma coisa Que eu fiz Em vida passada Que está Voltando Sempre para mim Como num sigo Para que eu As supere Para que eu As vença E não ficar Preso Às vezes Em sentimentos De ódio Sentimento De revolta Em sentimentos De vingança Em posicionamentos Que eu tinha Quando eu ainda Às vezes Nessa vida mesmo Eu agora Com um novo Pensamento Meu coração Voltado para Novas coisas Eu não tenho Que ficar Como falam No dia a dia Remoendo Situações Que eu já vivi No passado E ficando Naquela situação Vitimizante Ou seja Ah, coitada de mim Eu fui isso Eu fui aquilo Eu não tenho Capacidade Para seguir O Cristo Para aprender O Evangelho Muito pelo contrário Eu aprendi Com aqueles erros Com aquelas situações Que foram geradas Por mim Que me deixaram Constrangido E caminhar Como o papo Fala Nesse 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 Avançando Para as Que estão Diante De mim Não Ficar parado Nas Coisas Que ficaram Para trás Ah, quando eu Era Quando eu tinha Isso Eu fazia Aquilo Ah, quando eu Tinha Se eu Tivesse Isso Gente Para eu ter Se eu Tivesse Eu tenho Que caminhar Eu tenho Que trilhar Um caminho Para conquistar Aquilo Que é o Objetivo Agora Eu não posso Ficar lastimando Se eu Não Se eu não Consegui Porque eu Não andei Eu não percorri O caminho É igual Nós citamos Exemplo Primeiro Alcançar Materialmente Falando Para ir Para a faculdade Se eu não Cursar Os cursos Que me Me levaram Para a faculdade Antes da faculdade Em si Eu não poderei Alcançar Isso Eu vou ficar Lastimando Se eu tivesse Feito isso Ah, mas Aconteceu Isso E isso Vamos caminhar Para a frente Buscar as coisas Novas Que estão aí Nunca é tarde Para aprendermos Para buscarmos As coisas Que eu quero Alcançar Materialmente Falando Dentro das Possibilidades E espiritualmente Falando Muitas pessoas Se colocam Naquela posição De Ah, eu sou Tão inferior E eu não vou Combater Essa inferioridade Espiritual Jesus já nos deu A orientação De como eu posso Combater Essa inferioridade Espiritual Eu já tenho O roteiro Eu tenho que Me predispor A traçar O caminho Até Este objetivo Quantas pessoas Falam assim Ah Eu tenho que fazer A minha reforma Íntima Eu preciso mudar Isso Isso E isso Mas fica só nisso Só na fala A fala Não vai me levar A ação Eu tenho que falar Pensar Planejar Que é Definir O objetivo E caminhar Agir Porque se não Eu vou ficar Sempre falando Eu sou uma criatura Muito imperfeita Eu não consigo Fazer isso Porque eu sou Imperfeito demais Mas eu não me predisponho A mudar Eu só fico Naquela situação De achar Que a mudança É melhor No outro É muito difícil Quantas vezes A gente fala isso Para nós mesmos Ah mudar É tão difícil É sim Não vamos falar Aqui que é fácil Exige de nós Boa vontade Amor Por nós E pelos outros Exige de nós Interesse Exige de nós Humildade Renúncia E muitos de nós Não queremos Nada disso Queremos que as coisas Não sejam dadas De mão beijadas Nada Cai do céu Por descudo Nada Todos esses Espíritos Mentores Amigos espirituais Benfeitores Não pensem em vocês Que já nasceram assim Eles foram trabalhando Descobriram seus objetivos E foram caminhando Até eles Traçaram o caminho E não foi às vezes Uma existência só Foram várias existências Foram várias existências Encarnando Prosseguindo Não paralisaram E não foi fácil também Leiam a vida dos discípulos De Jesus Não foi fácil A vida de Paulo mesmo Ele mesmo Conta um pedacinho aqui Para nós Desprezado Desprezado Se sentia como se tivesse Sendo chicoteado As pessoas Debochavam Foi apedrejado Literalmente falando Preso Inúmeras vezes Na cadeia mesmo Nós não precisamos Disso tudo Em vista deles As nossas situações São mais Leves E quem se predispõe A seguir o Cristo Alcançar esse objetivo Esse alvo maior Ele mesmo nos fala Ele nos lembra Que o jogo dele É suave E muitos de nós Paralisa Diante das primeiras Dificuldades Que surgem E Emmanuel Continua Falando aqui Para nós Sobre as dificuldades Que Paulo Atravessava Não se fixavam Nos espinhos Que lhe ferreteavam A alma e a carne Não obstante Reconhecer-lhes A existência Muitas pessoas Querem viver Somente na adoração Esquecendo Que existem Situações Espinhosas Que nós vamos Ter que passar por elas E Fazem como se fosse Uma concha Uma redoma Ao seu redor Para poderem Alcançar seus objetivos Não vão alcançar Seus objetivos Fugindo Da realidade Temos que sim Enfrentar Essa realidade Com fé E esperança Mas com trabalho Muito trabalho E não adianta Queremos Ignorar O que nos cerca Nós vamos ter Pessoas Adversas Nós vamos ter Situações dolorosas Nós vamos ter Perda de entes queridos Desprezo De pessoas Que Às vezes Nós amamos Mas Esses são os espinhos Que a gente Vai encontrar Mas se eu Perseverar Como Cristo Nos convida Eu alcançarei O que Eu estou Objetivando Mas Fingir Que isso Não existe Que não Tenho Desprezo Das pessoas Para Que eu possa Tentar Viver O meu caminho Não vai Adiantar Porque Elas estão ali Muitas vezes Eles não servem Até De alavanca Para Alcançar Os nossos objetivos Olha só Que coisa interessante Eu estava Outro dia Dando uma lida Em algumas coisas Do Facebook Eu achei Uma lição Tão interessante Que veio a calhar Com isso Que nós estamos Falando Um homem Que tinha Desencarnado E ele Ele estava Vou procurar Aqui para vocês Ele estava Foi para o plano espiritual E chegando No plano espiritual Ele ficou Assim Espantado Com o lugar Que ele estava Estado Ou seja Tidza Foi Tidza Tidza E 72 E aí A luz aqui em casa caiu. E eu peguei o telefone celular para a gente continuar. Então está meio escuro aqui. Está dando para ouvir direito? Então está bom. Nós vamos tentando aqui falar enquanto... Vamos ver se a luz retorna, tá? E se não retornar, tem um celular que está dando para a gente falar. O que nós estávamos falando é que... Olha uma das dificuldades. A luz voltou. Mas eu vou continuar aqui no celular até o meu notebook voltar, tá? Olha só para vocês verem. Quando nós nos fixamos nos espinhos que a vida nos oferece, naquelas situações em que muitas vezes... Como Emmanuel cita aqui para nós, neste livro, companheiros, né? Quando ele fala para nós não nos deixarmos abater no mundo ante as provações que nós atravessamos, que muitas vezes nós vamos ter situações em que as pessoas vão estar muitas vezes ali nos tratando com desprezo, nos tratando com... Às vezes até com raiva de nós, né? Para que nós não nos deixemos abater por esses espinhos que a situação está ocasionando. E sim, tratarmos, né? De buscarmos nos desvencilhar desses momentos, nos escondendo da situação. Porque não adianta fugir, né? Estamos aqui tentando arrumar. Não adianta fugir. Não adianta fazer de conta que não existe. Isso é utopia. A situação existe. E nós devemos ter fé, ter esperança, ter confiança em Jesus para podermos vencer essas dificuldades. Porque ele mesmo nos falou que não nos deixaria órfãos, que estaria o tempo todo conosco. Além dele ser a nossa meta, o nosso alvo maior, ele não nos abandona. Ele está junto de nós, nos auxiliando. Nos deixou o seu evangelho, né? Que se nós nos voltarmos para os ensinamentos que ali estão, nós vamos conseguir atravessar todas essas dificuldades, e elas vão existir sim, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais confiante. e prosseguir. Que o importante é isso, é prosseguir. Quando a luz acabou, nós estávamos para contar para vocês uma história, né? Que nós vemos no Facebook, de um homem que tinha desencarnado e chegou no plano espiritual e ficou assim, assustado por notar o lugar que ele tinha ido. E ele vira para o mensageiro que estava do lado e pergunta, mas por que que eu estou aqui? Eu passei tantas dificuldades, eu tive tanto sofrimento na minha vida, e onde vocês estavam? Onde estava essa ajuda que sempre nos falam que a gente vai receber? E ele fala, o irmão que estava do lado, que eu fui receber, escutou atentamente as reclamações, o desabafo desse irmão, né? A revolta. E ele fala, no final ele pergunta assim, por que que eu não tive ajuda? Por que eu não tive alguém que me orientasse para que eu seguisse um caminho melhor? Para que eu não tivesse essa situação que eu estou vivendo aqui agora neste lugar? Então este irmão, depois que espera ele falar, ele fala para ele assim, mas você teve ajuda, você teve pessoas que te ajudaram, pessoas que estavam ali do seu lado, te auxiliando. Aí ele, mais indignado ainda, fala, não, não tive ninguém que me auxiliasse. Aí ele falou assim, eu vou te mostrar pessoas que te auxiliaram e você nem percebeu. Aí ele fala, ele cita algumas pessoas, ele fala assim, olha, você se lembra do seu pai? Aí ele fala, mas o meu pai me batia, o meu pai me tratava mal, não era carinhoso? Aí ele fala, justamente, mas ele era assim para que você desenvolvesse o amor. E ele começa a escutar. Ah, você lembra daquele amigo que você tinha no seu trabalho, que conquistou um posto mais elevado que o seu? E você, ao invés de compartilhar alegria com ele, você ficou com muita raiva e inveja do posto que ele conquistou? E foi, você se tornou o seu inimigo? Este amigo que você teve, que você o transformou em seu inimigo, ele veio para que você exercitasse a paciência, para alcançar objetivos que você poderia alcançar e compartilhar também da alegria dele. Você se lembra da sua esposa, que você, que era uma pessoa sovina, era uma pessoa que não tinha vontade de auxiliar ninguém? Ela veio para que você exercitasse o perdão, ajudasse a passar por essas dificuldades e se transformasse também em uma pessoa melhor. Então, no final, ele percebeu que ele teve muitas ajudas, mas não do jeito que ele imaginava. Ele imaginou que a ajuda seria, como muitos de nós também imaginam, que Deus colocaria em nossos caminhos, se eu quero testar a paciência, eu tenho que viver um ambiente com pessoas impacientes, com situações que me causam impaciência, para que eu exercite a paciência. Isso é um exemplo, né? Então, ele achou, como muitos de nós, que Deus colocaria tudo de mão beijada em nossas mãos, que eu simplesmente passaria por aquelas situações de uma maneira tranquila, silenciosa. Mas não. Ele coloca pessoas que nos testam, pessoas que vêm de encontro às minhas necessidades. E se eu sei passar por essa situação, se eu sei prosseguir no caminho que eu tracei, dentro do que o Evangelho me ensina, eu vou sair vitorioso. Então, é isso. É esse o nosso grande desafio. É enxergar, fazer a leitura das situações, das pessoas que estão ao nosso redor, né? E prosseguir naquele alvo, que é o Cristo, para conquistar este alvo, que é também criar dentro de mim o reino de Deus. Então, Emmanuel segue aqui falando pra nós, nos finazinhos desses parados. Não se concedia férias de choro inútil ou de as arremetidas do mal. Choro inútil. Tem choro útil. O choro útil é aquele que eu choro para desabafar. É aquele que eu choro para lavar a minha alma e prosseguir. O choro inútil é aquele que eu choro querendo que as coisas sejam do jeito que eu quero. E ele continua. Seguia sempre, não se cristalizava nos próprios impedimentos. Quantos impedimentos nós temos? Nós temos o nosso limite, né? Mas eu posso aprender a ultrapassar os meus limites. À medida que eu vou compreendendo as situações que me servem. Depois ele fala assim, seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Qual o alvo que me cabe atingir? Somente as coisas materiais? Então que eu me esforço para conseguir. As coisas materiais e as coisas transcendentais do Espírito? Que eu me esforço para conseguir. E finalizando, Emmanuel fala assim para nós. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos, acima de todos os tropeços e inibições. Prossigamos sempre para adiante, ouvidando o mal e fazendo o bem. Então fica aí esses minutinhos, se alguém quiser colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Então pode continuar? Esse finalzinho a gente quer deixar mesmo para a gente repetir, isso que Emmanuel nos fala. Não fiquemos parados diante das dores, das dificuldades. Todos nós no planeta temos dores e dificuldades. Todos nós. Cada um do seu jeito. Cada um dentro da sua necessidade. Mas que nós procuremos transformar essas dores, esses sofrimentos, em situações que vão nos auxiliar na nossa evolução. Como esse nosso irmão não fez, essa da história que a gente contou. Ele não sobre aproveitar aquelas oportunidades que lhe foram dadas. ele esperava coisas diferentes. Coisas que realmente não vão existir. É utopia. Acreditarmos que vamos ser, tudo vai estar à nossa disposição e eu vou escolher o que quero, o que eu não quero, sem nenhum trabalho. Isso não existe. Nosso mundo é de prova e expiação. Por enquanto. Então, neste mundo de prova e expiação, nós temos que aprender a tirar proveito das situações dolorosas e duras que este mundo vai nos ofertar. Por quê? Porque assim eu vou estar concorrendo para o meu crescimento espiritual. Vamos ter coisas lindas, materiais? Sim. Alvos materiais que eu vou aqui estar podendo realizar. Dentro também de um trabalho. o trabalho que às vezes vai nos fazer às vezes até sofrer. Mas eu vou alcançar aquela meta. Mas eu não posso perder de vista o grande alvo que é seguir os ensinamentos de Jesus. Esse é o nosso maior objetivo. Então, que Jesus nos abençoe e fortaleça. Amém. gratidão. Você faz a prece para terminar? Pode ser? Pode ser. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer a paciência, agradecer o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Teve esse percalço de luz caindo, mas graças a Deus deu para a gente continuar. Agradecer ao Senhor Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, mais uma vez, pedindo do mestre amado que não nos deixe desviar do caminho para ação. Este caminho, Senhor, é o caminho da luz, é o caminho que nos leva até você, mestre. Não nos deixe desviar deste caminho. Abençoa, divino amigo, as nossas boas resoluções. Ilumine, mestre, os nossos pensamentos para que possamos, Jesus, vencer a nós mesmos. E assim, caminhando, mestre, que possamos chegar até o Senhor, que eu sei que nos espera de braços abertos. Obrigada, mestre querido. Obrigada, Jesus. Obrigada, mentores amigos. Obrigada, Deus. Que a paz do Senhor Jesus ilumine e permaneça entre nós, hoje, agora e sempre. e assim seja. de igreja. Obrigado.